Olá, parcerias lindas! Mais uma que eu amo demais do rei. Declaração, né? Linda demais. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher. Vem comigo! Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua boca, ser o seu batom. O sabonete que alista embaixo do chuveiro, A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Quero ser seu travesseiro, inteira, a noite inteira, Pra te beijar durante o tempo em que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, Te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez, no toque dos seus dedos, Entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, Tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser, Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, Fique imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo. A bebida preferida, o prato predileto. Eu come e bebo do melhor e não tem hora certa, De manhã, de tarde à noite eu não faço dieta. Esse amor que me alimenta, minha fantasia, É meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume e a bebida, Tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, Sabe dar e querer da mulher, O melhor e fazer desse amor, O que come, o que bebe, o que dar e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, Que se apaixona por uma mulher, Ele faz desse amor, sua vida, A comida, a bebida, a machuca, a medida. O homem que sabe o que quer, Sabe dar e querer da mulher, O melhor e fazer desse amor, O que come, o que bebe, o que dar e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, Sabe dar e querer da mulher, O melhor e fazer desse amor, O que come, o que bebe, o que dar e recebe. Valeu, obrigado. Valeu. E aí